E aí galera do canal Leifranco, beleza? Pessoal, é isso mesmo, até que enfim, graças a Deus, esse é o vídeo como vocês viram aí na thumb, o sorteio pessoal, é isso mesmo, o sorteio agora sendo de 15 mil inscritos né, mais 5 mil aí, que beleza hein, graças a Deus, bom demais, o canal tá crescendo bastante. Bom, era para eu ter feito com 10 mil né, como vocês sabem eu falei que ia fazer com 10 mil, eu fui enrolando, enrolando, resumindo pessoal, desculpa, era para eu ter feito com 10, estou fazendo agora com 15, mas como vocês viram a foto na thumb aí, o sorteio é da hora e o sorteio é bom hein. Bom, eu quero fazer uma coisa para vocês bem rapidinho pessoal, eu peço para vocês aí inscritos do canal, você que não é, já se inscrever agora tá, deixa aquele joinha aí em todos os meus vídeos, nesse vídeo, porque isso ajuda muito tá pessoal. Bom, clica no sininho aí, para você que não está com ele ligado, liga o sininho para quando eu mandar vídeo você ser notificado tá, e se você já está com ele ligado, desliga e liga de novo, porque o YouTube está dando uns bugs aí, então meus vídeos pessoal, alguns, não está chegando para vocês tá, então clica aí. E deixa ele acionado, beleza, para os meus vídeos chegarem para vocês. E pessoal, se inscreve, deixa um joia, porque isso aí ajuda bastante tá, e o canal está crescendo muito bem e bem rápido tá. Bom, vamos lá pessoal, sem enrolação, como vocês viram aí na thumb, é isso mesmo pessoal, o sorteio vai ser uma carretilha Naja 10 mil da Maruri, pensam na carretilha da hora pessoal, pesquisei bastante sobre ela tá, porque eu não estou com a carretilha aqui comigo pessoal, porque eu preciso saber qual que é o lado que vocês enrolam. Se você enrola do lado esquerdo ou lado direito né, manivela esquerda ou direita, eu uso a manivela lado esquerdo, por isso eu não comprei a carretilha, eu vou comprar ela ainda tá, então depois do sorteio, eu vou mandar uma mensagem para vocês, vou explicar como que vai funcionar, e aí você vai falar para mim, se você usa lado esquerdo, lado direito, beleza, para você comprar uma carretilha que seja adequada a você né, não adianta eu comprar uma que eu enrolo lado esquerdo, e você usa direito né, fica ruim. Então é isso pessoal, a carretilha está aparecendo para vocês aqui, a foto dela, olha que bacana, essa carretilha bem da hora, o design dela é muito bonito, eu gosto de olhar muito isso, o design da carretilha, eu achei esse aqui muito bacana, é uma carretilha muito boa tá pessoal. Enquanto vai passando a foto aí, eu vou explicando para vocês aqui como que ela é, bom pessoal, a carretilha aí como vocês viram, mais ou menos aí ela pesa 213 gramas, ela tem um recolhimento dela pessoal, é de 7.2.1, então ela tem um recolhimento bom, e essa carretilha pessoal, ela tem um drag bom também né, ela aguenta ter um arraste bom aí, de 4,5 kg, então ela aguenta arrastar bem, tá, ela tem um arraste bom. É uma carretilha muito boa, muito bacana, ela é 10 rolamentos, eu achei muito da hora essa carretilha, e ela é bem bonita né, o design dela é bem legal. Então é isso pessoal, voltando aqui para mim, eu vou fazer esse sorteio para vocês, como vai funcionar esse sorteio tá pessoal, bem simples, eu quero fazer esse vídeo meio rápido para não ficar muito longo. Como vai ser? Você simplesmente, nesse vídeo aqui, você vai descer nos comentários, e vai estar, eu vou até colocar a escrita aqui ó, para não ter erro, você vai colocar hashtag Ney Franco, simples assim, hashtag Ney Franco pessoal, e coloca Ney com I, tá pessoal, igualzinho está escrito aqui ó, o N minúsculo, é uma hashtag, hashtag Ney Franco. Porque, eu vou fazer o seguinte, eu já estou com um sisteminha para fazer o sorteio, tá pessoal, e como que eu vou fazer o sorteio? Nesse domingo agora, que está saindo para vocês os vídeos, tá, está saindo agora, você vai deixar o seu comentário, então tem a semana inteira, para que dê tempo de todos vocês, inscritos do canal, você que é novo, está chegando agora, se inscreve e deixa o like, requisito tá, não esquece pessoal, deixa o like nesse vídeo, e também se inscreve se você não é inscrito tá, aí sim você vai estar participando do sorteio, e deixa lá embaixo, hashtag Ney Franco, não precisa escrever mais nada, só hashtag Ney Franco, automaticamente você já vai estar participando desse sorteio, para ganhar essa carretilha filé, beleza? Bom pessoal, bem simples, eu vou fazer agora, nesse domingo está saindo esse vídeo, no próximo domingo, tá, eu vou fazer uma live, eu nunca fiz live, vai ser minha primeira live aqui no YouTube, tá, nunca fiz, então eu vou fazer uma live, e nessa live eu vou fazer o sorteio na hora, tá, eu baixei um aplicativo aqui para poder fazer o sorteio dos comentários, comentários, manda um comentário, tá, não manda mais do que um comentário, manda um só, beleza? Um só vai estar participando, não manda mais do que isso, beleza? Então você mandou o seu comentário aí, ele vai automaticamente pegar o comentário, um dos comentários aí, e vai ser esse o que vai ganhar a carretilha, beleza? Pessoal, é simples, então, domingo que vem, uma live, tá, às 19 horas, tá pessoal, vou fazer às 19 horas, 7 horas, né, no caso, é um horário bom, domingo que vem, vou colocar até a data aqui, ó, vou deixar também na descrição de vídeo, se você tiver alguma dúvida, bem simples. Pessoal, bem rapidão, esse vai ser o sistema para funcionar esse sorteio, tá, 15 mil inscritos, bom demais. Mas pessoal, tá muito rápido, eu tava com pretensão de chegar a 10 mil, já tamo a 15, pra esse ano, tá, já tamo a 15, e pelo que eu tô vendo esse ano, já vai chegar a 20, quem sabe até passar. Então valeu pessoal, muito obrigado mesmo. Tô vendo que vocês estão gostando do vídeo, cada dia que passa, dos vídeos que eu tô fazendo, eu tô tentando melhorar mais e mais. Bom pessoal, eu vou estar participando também, agora, nesse domingo, que tá saindo esse vídeo aqui, eu vou estar participando de uma live do canal do Netão, canal Veia de Pescador, vou deixar o link na descrição de vídeo aqui, ele me convidou pra participar da live dele, Netão, valeu, obrigadão aí. Cara, gente boa pra caramba, não conheço aí pessoalmente, mas quero conhecer, a gente vai marcar umas pescarias aí mais pra frente, beleza? Então eu vou estar participando da live dele, ele tá comemorando seus 5 mil inscritos, também vai ter sorteio lá, então eu vou deixar o link na descrição de vídeo, já vai lá, se inscreve no canal dele, participa do sorteio, e nesse domingo agora, tá, agora mesmo que eu tô mandando esse vídeo aqui, eu vou fazer uma live com ele, também às 7 horas da noite, tá? Então vai lá no canal dele e assiste a nossa live aí, beleza? Eu vou estar participando lá com ele, tá bom? E você também vai concorrer aos prêmios que ele tá dando lá, tá? Pessoal, é isso, simples assim, vamos lá, vamos deixar sua hashtag Ney Franco aí, e vamos concorrer aí a essa carretilha top, beleza? Pessoal, um abraço, muito obrigado, já estamos nos 15 mil inscritos aí, e bola pra frente pessoal, se Deus quiser aí, o canal só tem a crescer, e tá crescendo cada dia mais, tá? Quero agradecer a todos vocês mesmo pessoal, muito obrigado, e até o próximo vídeo, e é isso aí pessoal, agora o próximo vídeo vai ser uma live, tá? Beleza? Valeu pessoal, um abraço! Beleza?